Uma dupla de estudantes de arquitetura e urbanismo da UFPR está entre os vencedores do Aerogel Architecture Award 2024. Guilherme Pinheiro e Amanda Sayuri Hashimoto conquistaram o prêmio com um projeto inovador para transformar o antigo Hotel Tassio, localizado no centro de Curitiba, em um museu, conservando sua história. A gente escolheu o Hotel Tassio. Foi um prédio que a gente já conhecia mais ou menos, a gente já passou na frente, a gente já viu as ruínas dele e a gente achou que foi uma ótima oportunidade para esse concurso. Inaugurado no final do século XIX, o Hotel Tassio é uma edificação histórica de alvenaria de tijolos, localizada na rua Barão do Rio Branco, em Curitiba. Após um incêndio em 1990, o prédio foi tombado, mas desde então permanece inalterado. O prédio foi escolhido pelos estudantes tanto por sua história quanto por seu potencial. O máximo do original a gente quis manter, principalmente das fachadas externas. A gente não mexeu nas paredes, por mais que elas estavam fragilizadas estruturalmente, a gente não interviu na aparência externa delas. A gente mexeu mais por dentro do prédio. Um conceito que a gente seguiu bastante bem forte no projeto, que foi inspirado no original, foram as esquadrias do prédio, que as originais foram destruídas durante o incêndio, mas a gente fez uma releitura delas a partir das proporções originais. Então, não só visualmente, a gente fez essa referência, como também nós usamos elas como um elemento importante também no nosso sistema de fachada ventilada. O projeto de Guilherme e Amanda propõe uma inovação para além do uso comum do aerogel, material super isolante que permite controle térmico. O projeto Museu Tassi propõe um sistema estrutural em madeira para ancorar as paredes deterioradas e um sistema de drywall fixado por estruturas independentes. A fachada ventilada, com o uso do aerogel, garante controle térmico e evita a concentração de umidade. Uma das maiores dificuldades foi a gente aprender sobre o aerogel mesmo, que é um material muito pouco usado no Brasil, eu acredito. Ele é muito mais explorado nesse meio da arquitetura, na construção, mais para lá, na Europa, em lugares mais frios. Então, essa parte de estudar como ele funciona, as propriedades dele, e tanto também para a parte da entrega do concurso, que a gente tinha que fazer os cálculos mais técnicos. Então, tinha toda essa parte que a gente teve que ir bem atrás. O uso que a gente inovou mais foi numa espécie de fachada ventilada. Essa fachada ventilada funciona de maneira oposta ao que funciona na atualidade. Porque, normalmente, a fachada ventilada é feita do lado de fora do edifício. Então, tem outra fachada na frente da fachada original, e por esse afastamento ocorre uma convecção de ar, e esse ar permite que a eficiência térmica do edifício melhore, sem você investir em outras coisas, tipo, só no movimento do ar. E a nossa proposta foi fazer essa fachada dentro do edifício. O Aerogeo Architecture Award é organizado pela EMPA, Instituição Suíça de Pesquisa para Ciência e Tecnologia, com apoio de fabricantes da área. Essa é a quarta edição do prêmio, que reconhece projetos criativos com eficiência energética. Mesmo se tratando de um projeto teórico, o modelo proposto por Guilherme e Amanda torna-se um exemplo de como a inovação e a preservação do patrimônio histórico podem andar de mãos dadas. É uma possibilidade da gente aprender coisas que a gente não veria no curso, e não veria também, provavelmente, na vida profissional. Então, a gente está tendo contato com projetos e áreas bem diferentes, assim, do que nós, usualmente, teríamos. A gente aprende a ver as coisas com mais sensibilidade, sabe? ter mais respeito pelos edifícios. A gente viu nesse concurso que essas edificações históricas têm muito potencial de abrigar as novas tecnologias também, sabe?